Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Dauti e é com muito prazer que eu aceitei esse convite para dividir um pouco sobre a minha trajetória, sobre a história da construção da minha marca e então agradeço imenso ao Fashion Revolution, que é um movimento que eu amo, que eu considero um dos mais importantes revolucionários para a moda, para essa transformação que a gente precisa, para essas mudanças que a gente quer ver na indústria. Um convite feito pela Débora Bregolin, que é uma pessoa caríssima ao meu coração, que fez parte da minha trajetória, que faz parte da minha história como consultora em design, como pesquisadora e que eu admiro muito. Então, agradeço imenso e, enfim, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Um pouquinho da minha trajetória, que começou com a paixão que eu tinha tinha de estar com as minhas avós, que costuravam, crochetavam, pintavam e bordavam literalmente e muito cedo me ensinaram, assim, eu era ainda criança quando eu comecei a tricotar e mergulhar nesse universo. Eu encantava o tempo das peças sendo formadas, daquelas malhas descendo nas agulhas e eu respeitava esse tempo e admirava muito a paciência delas, a atenção ao ponto perfeito, porque cada ponto importa nesse todo e cada ponto faz toda a diferença e aquilo me encantava muito. A minha avó materna, na casa da minha avó materna, tinha uma biblioteca muito, muito legal e meu avô que era engenheiro, ele tinha o hábito de importar livros e junto com os livros dele, volta a mim ele trazia uma enciclopédia, alguns livros sobre esses assuntos que interessavam a minha avó. Então, muito cedo, assim, eu descobri livros e enciclopédias sobre essas artes manuais, sobre mil tipos de pontos e macramês e essa mesma avó, ela, a vós Carlina, ela assinava Burma, alemã, real, e essas revistas chegavam e eram as fontes de, era a melhor fonte de informação, assim, que a gente podia ter e aquelas peças incríveis e diferentes e coloridas, né, que a Burda Alemã, a Burda Alemã era sempre muito colorida, muito verde, muito vermelho, juntos e não era Natal. E eu amava aquilo, né, aqueles encartes de modelagem que depois elas, enfim, faziam vestidos pra nós, pras minhas irmãs também. E então isso sempre foi um mundo que era muito familiar pra mim e me encantou, eu aprendi a respeitar muito cedo. A minha mãe, que é filósofa, também teve um ateliê de modelagem e eu lembro, assim, de ver pessoas interessantíssimas circulando por lá, mulheres lindas, aquelas roupas diferentes, super diferentes, assim, chegando com os projetos e a equipe modelando as amostras, né, as peças-piloto tomando forma. Foi uma, enfim, é inerente a minha pessoa e faço parte de quem eu sou desde sempre. Então acho que foi muito natural a minha escolha pela moda, né, ou a moda ter me escolhido e eu tive pessoas incríveis na minha caminhada, que começou muito cedo, ainda antes da faculdade eu trabalhei num brechá chamado Demodê, que era um, é, que se punha no brinque de redenção aos domingos. E a dona Ruth Contreiras é uma chilena maravilhosa, é, que minha amiga até hoje, é, que me chamou para trabalhar durante a semana, a, 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 enfim, alguns dias eu, eu acompanhava ela no recebimento dessas peças, às vezes pequenos concertos, né, de alguns bordados. E, e foi minha primeira professora de história da moda. Ali a gente separava as peças, né, por décadas. Ela alugava muito para, para filmes, né, publicitários, também para o cinema. Essas peças, então, tinham que estar bem selecionadas e conservadas. E ali nasceu, de verdade, assim, a minha, minha paixão por moda sustentável. Antes, enfim, ainda na faculdade, eu fui trabalhar com o Walter Rodrigues, que foi o primeiro grande mestre na minha vida. Eu fazia design na Fevale. E ele chamou a mim e a uma amiga, chama Melina Ventre, para trabalhar no núcleo de design. E nós começamos com um projeto que chamava Referências Brasileiras, que existe até hoje, maravilhoso. Lindamente executado pela Julia Weber. E ali, em 2005, eu acho, comecei a trabalhar com o Walter e foi em uma escola. Então, que privilégio, né, ao meu. E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. E pelo Walter, que se tornou um grande amigo, que permanece na minha vida até hoje. E daí eu mudei para Caxias do Sul, quando eu comecei a trabalhar com, enfim, trabalhei com a Luz da Lua por algum tempo, com pesquisa. E logo depois, fui para o escritório do Eduardo Mota, que foi o outro mestre incrível, o Eduardo Mota. Sem palavras, assim, por tudo que ele fez, tudo que eu já tinha aprendido sobre o mercado curarco-stadista. Eu fui trabalhar na Radar, na área de pesquisa. Então, ali, com ele, eu apliquei tudo que eu havia aprendido trabalhando nas marcas que a Radar atende, né, como Grandene, Altero, Sul Texto. Mas com muito mais foco para pesquisa. Ele me deu oportunidades incríveis, né, de viajar pelo mundo e cobrir desfiles. Desenvolver componentes. Então, eu sou muito grata por ter tido essas pessoas na minha vida. E muito mais por elas terem permanecido na minha vida até hoje. Muito bom, tudo muito lindo. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma fast fashion. De verdade. Eu era responsável pelo desenvolvimento e escolha de showrooms na China, de peças que entrariam na coleção. Os sapatos eram produzidos no Brasil, as bolsas na China. E, então, o meu papel era o papel de Bayer. Eu ia em várias fábricas lá e nos seus showrooms eu selecionava as bolsas organizando essa compra, né, de acordo com as coleções. E ali eu pude testemunhar de perto o estrago que a indústria do fast fashion faz, né, no meio ambiente. Eu nunca testemunhei lá maus tratos a nenhum funcionário, as pessoas. Mas a gente sabe que isso existe, né, agora eu vi muito, assim, atraso as fábricas, montanhas de matéria-prima descartadas. Porque a gente sabe, né, tipo, vira coleção aquela, não é mais a estampa certa, não é mais a cor correta. E o material é descartável, né. Principalmente em função dos volumes que se produz, né, então, 10 metros, 20 metros é nada. E esse foi o meu ponto de mudança. Isso causou uma inquietude absurda dentro de mim. E eu voltei pro Brasil, comecei a pesquisar sobre sustentabilidade. Na época eu trabalhava também com o Eduardo Mota, que me deu um espaço incrível pra escrever, né, no blog que a Radar, incrível, tem. E eu recomendo a todos a ler os textos do Eduardo, da equipe. Eu tive esse espaço e comecei a escrever. Sobre tudo que eu tava pesquisando, sobre a questão da transparência na moda, a questão da sustentabilidade, ética, sobre moda escrava, sobre as sweatshops, né. Tudo aquilo era tudo muito novo pra mim. E aquilo me inquietou bastante. E eu resolvi colocar isso pra fora. Transparência, economia criativa, economia compartilhada. Foram temas de pesquisa que eu realizei na época e textos que eu escrevi. E isso tudo foi ponto de mudança, né, pra começar nas minhas consultorias, incluir, né, esse tema e trazer pras marcas pras quais eu tava trabalhando. Tudo isso que eu tava descobrindo, tudo isso que eu tava aprendendo. E queria muito colocar em prática. E porque já não existe espaço pra abstenção nessa indústria. E porque hoje o propósito e o impacto positivo, eles são uma escolha. E uma escolha cada vez mais percebida pelos clientes e por quem produz e pelo mercado. A Volta nasceu com quatro pilares que são muito importantes no nosso coração. E que são os fundamentos da marca. Que são o upcycling, a produção manual, o ativismo social e o design. O upcycling, ele é muito importante pra nós. Então, é um pouco o resultado de tudo que eu trabalhei e vi. E que é muito fascinante. Ele eleva uma matéria-prima que tava descartada, que iria pro lixo. A gente sabe que isso acontece. E eleva a um produto atemporal, valioso, bem feito e exclusivo. Apesar de ser uma produção trabalhosa, que leva muito mais tempo do que a utilizada pela indústria tradicional. E traz muito valor porque são produtos exclusivos. O que resulta desse processo de upcycling. A gente tem, às vezes, 90 centímetros de um couro incrível. E que a gente amaria poder fazer uma mochila. Mas a gente abre aquele material e vê que a gente vai conseguir fazer duas bolsas pequenas. Então, é esse jogo de cintura que a gente precisa ter. Toda a nossa produção é feita na frente. Em função dessa questão de ser uma forma completamente invertida de se produzir. E não é que eu nunca peça um material e ele vem e a gente corta 200 bolsas no mesmo material. Isso nunca acontece. Então, a gente, nessa produção, a gente compra essa matéria-prima e produz na frente essas bolsas. Que vão estar em pronta entregas para o atacado e para o varejo também. A produção artesanal, através da costura manual, ela é a valorização do elemento humano na construção de uma peça. Então, ela é muito importante no nosso processo e a gente acredita que valoriza e conecta a nossa produção, o início do pensamento que a gente tem. Quando a gente desenvolve uma peça que vai chegar para quem comprou, assinada por cada artesão. E pensada com muito carinho, construída com um tempo que é respeitado nesse processo. Na volta, a gente acredita que o descarte, ele é uma falha de design. Então, a gente pensa muito na modelagem, no encaixe que a gente vai aproveitar as peças pequenas, né? Uma modelagem que seja, uma construção que seja fácil de desconstruir também, para o descarte. A gente pensa numa peça que vai ser atemporal, que vai ser versátil, que vai ser bem feita, que vai durar muito. Isso é muito importante no nosso processo. Então, a gente pensa muito na modelagem, no encaixe que a gente vai aproveitar as peças pequenas, né? A gente acredita que o design é uma peça muito importante no upcycling. E que a peça só realmente vai ser sustentável se ela não ficar no fundo do guarda-roupa. Se ela for usada com frequência, se ela for muito amada. E isso é muito importante para a gente. Então, essa valorização do elemento humano no processo de produção da volta, ele é sobremaneira importante para a gente. E ele é intensificado através da criação de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Nós trabalhamos em parceria firme com duas ONGs. São em Caxias do Sul, que é o CAM, que recebem refugiados do Haiti, do Senegal. E onde a gente treina grupos de mulheres para habilitação, enfim, dessa costura manual que a gente emprega nas peças. E também a gente trabalha com a SURI, que é uma ONG de Minas Gerais, que atende mulheres em Nova Lima. Que são ex-apenadas ou mulheres que sofreram violência doméstica. Que também é um grupo que a gente treinou e hoje trabalha muito perto da gente. E mulheres são muito especiais para o nosso coração. Então, a ideia é que cada pessoa que tem uma bolsa da volta faça parte da trajetória dessas mulheres, de todos que tocaram em algum momento essa peça e cria um vínculo com essas pessoas, com a marca, que vai muito além do consumo. A volta fez o caminho inverso. Chegou no Brasil agora através da plataforma do Tico Lab, que é uma plataforma de marcas autorais e emergentes. Além da loja da Gabi Verri, em Porto Alegre, que a gente ama. Mas é uma marca que nasceu para o mercado americano e que foi criada. Todo o mix de produtos, toda a comunicação foi idealizada para esse mercado. A volta é uma marca que ainda é muito pequena, mas que tem crescido de uma forma bem interessante. E o que me deixa muito feliz, porque eu percebo que é esse o caminho, sabe? Então, hoje a gente faz parte de feiras que são consideradas bem importantes aqui. A gente vai para a nossa oitava edição no New York Fashion Week, em colaboração com outras marcas. E a gente está presente em mais de 60 lojas. Então, isso nos dá a certeza de que é esse o caminho, que apesar de a gente estar crescendo de uma forma orgânica, a gente está crescendo. E ainda mais num ano que foi tão difícil como o ano passado, né? Para todo mundo, para todas as marcas. A gente, apesar de ter vendido menos que 2019, a gente cresceu o número de lojas. Muito porque as feiras não estavam acontecendo, e as plataformas de wholesale, onde a gente está presente, estavam buscando novas alternativas, novos produtos. Então, a gente aumentou o número de lojas, apesar de não ter vendido tanto como no ano anterior, né? E a gente já tem retomado a normalidade, a quase normalidade, desde meados de setembro de 2020. O que nos deixa muito, muito felizes. O que nos deixa muito, muito obrigado. E aí E aí